Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Britta, eu sou especialista no mercado imobiliário e no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre título de capitalização na alocação de imóveis. O título de capitalização é um título de crédito comercializado por algumas empresas, como, por exemplo, a Porto Seguro e entre outras que nós temos no mercado. Elas que vão garantir ao proponente o acúmulo de um determinado capital ao longo de um período. E que também pode estar associado a sorteio de prêmios. O título de capitalização para aluguel é uma modalidade de título que foi criada para dar garantias aos contratos de locação. Contudo, para que o determinado título assuma essa função na forma da lei, é necessário que ela tenha essa finalidade específica para dar garantias sobre os aluguéis. O funcionamento é bastante simples, pessoal. Basta o locatário ou inquilino procurar uma empresa que emite títulos de capitalização para aluguel e fazer a aquisição. O custo do título é variável, em função do valor da calção exigida pelo locador. Em geral, esse valor costuma situar entre 6 a 12 vezes o preço do aluguel mensal. E caso o inquilino se torne inadimplente ou dê algum tipo de prejuízo, esse título pode ser resgatado pelo proprietário do imóvel, garantindo assim o ressarcimento dos prejuízos que ele tiver. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou mais alguma dúvida sobre títulos de capitalização, deixa aqui embaixo nos comentários e nós vamos te responder. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo vídeo.